Então bora lá rapaziada, fazer a playzada de Claudinho da massa né velho, um dos ADCs aí mais usados no tal do Rael aí, vamos ver se na mão do pai vai tá clicando, quem quiser ver os emblemas que eu tô utilizando é esses aí que tá na tela e bora jogar bangas da galera que não tem jeito, baby, baby, Mobile Legends A1, Mobile 5 vs 5, tá bom, tá bom, vamo lá rapaziada, vamo lá, tô contra aqui que eu nem prestei atenção velho, tô contra uma AX, olha que coisa boa, que que pode dar errado, eu vou usar o embleminha dela, defezinha, emoção e aceleração quântica, tá bom, tá bom, não vou aguentar não. O que que a galera tá começando a fazer no Claudinho? Eu gosto de começar fazendo a foice, mano, a foicezinha, e a gente vai ter um potencial legal de early. Né, já né, diferença de dano de primeira habilidade é banguinha. Tentar manter stack, mas não vai dar em nada não. Nossa senhora, eu não vou aguentar não. Muito dano, causa AX, velho, caramba, essa primeira habilidade dela se pega as duas. O meu time é derrota certa? Ah, pô, é uma DCzinha gostosinha, eu gosto de jogar de Cloud, tá? Poderia ser melhor esse herói. Um xuxi, xuxi. Então, você se garante? Eu sei que eu não me garanto, então... Caraca, moleque, quase que eu fiz a minha morte aqui, velho. Ah, vou farmar do jeito que eu posso, por enquanto. Ok, Douradinho tá pego. Nossa, não vou aguentar não, para com isso. Beleza. Nossa, eu fiz muita merda, mas tá bom, achei fácil, era bot contra, valeu a pena, seu lixo. Bom, vamos lá. Nossa, olha a vida da Ixia, velho, Ixia tá muito miada. Tá de Flameshot? Não, tá de Batismo. Midi dos caras é o Faramos, é o Faramos Midi, beleza. Nossa, agora a Ixia rodou. Naninha perdeu a passiva. E o 4 garantido, baby, baby, Mobile Legends, filha. Vai compensar eu. Gastar o Ultimate aqui? Acho que não, né? Mano, tio, eu não sei se eu tenho dano para matar não, viu, mano? Porque é muito no meu dano não, cara. Nossa, pegou, pegou. Bicha muda, mandou um real. Humilde? Caraca, moleque, doença, velho. Bangueirinha. Nossa, não vou aguentar não. Eu vou morrer para o Faramos, mas tá bom. Double kill, double kill na mão do pai. Aramil tentou, né? Fazer logo a bota. Defesa mágica, será, velho? Acho que não, né? Acho que eu vou puxar de defesinha física e fendeu, rapaziada. Fendeu, fendeu, fendeu. Não sei se eu puxo logo a caçadora. Rapaziada, eu tô chegando, tô chegando. Não sei se é bom para o Farabaquil. Nossa. Tá bom, dei lentidão. Vai tomar, ela tem que tomar. Ok. Quero iniciar dando a torta. O jungle é o Winn? Não, é o Julian. Beleza. Pode começar com a coisa por causa disso, mano. Na verdade, o ataque dele já vai ficar bastante bacana. Garantido. Pesses mínimo que eu não posso perder, né? É, a velocidade de ataque dele fica legal. Tipo, não tem muito dano, mas mesmo assim, DPS dele é uma parada legal. Podia impedir. Me vejo mais tarde, Jacaré. Nossa. Oxê. 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 Oxê, não entendi nada, velho. Tigreão não gosta de ult nessa fight, não. O que foi isso? Droga, rapaziada. Eu fui moleque, fui moleque, fui moleque aqui nessa fight. Achei que o Tigreão não tinha ult. Por isso que eu fiquei mais tranquilo ali, né? Acabei perdendo minha lane. Bom, é psicológico. Bom, tá bom. Não vou aguentar, não. Eita, o embolo, né? Vai levar logo essa torre. Fechei a caçadora, moleque? Já era. Vamos jogar o Mobile Legends Bang Bang agora, fi. Bloqueamos o Mobile Legends 2 agora. Vamos jogar o Tigreão, né? Nossa. Mostrar o Tempo ao ult. Só por causa de ficar ligeira. Bloqueei o Bangas 2, filho. Acho que o Tigreão tá nessa moita aqui. Ah, não? Bom. A torrezinha tá no chão já, ó. Ó que coisa boa, velho. Esse é o Mobile Legends Bang Bang? Isso é cinema? Nossa. Nossa. Falando, já era, fi. Eu gosto muito de começar de foice nele. Qual a chance? Qual a chance de eu morrer aqui? Que easy. Nossa. Diga, X. Tem coragem? Pai rolou, hein? Pai é um rolador, né? Não é possível, não. Tem o medo. Tem o medo. Tem o medo de abrir essas moitas noturnas. Acho que a galera viu que sumiu, né? O que é que você tá com o mid? Beleza. Tá, essa torre tá no chão. Será que eu deveria estar lá embaixo? Tá bom, tá bom. Pelo menos o Lorde foi nosso. Galinha mandou um real. Tá louco? Obrigado. Ah, não. Tá bom. Eu não consegui, não. Valeu, galinha. Mordado casmoito, velho. O Júlio não pode estar em qualquer uma. Ai, caramba. Será que a gente sabe que na divisão corpórea ele consegue fazer estraguinha? Puta merda, mamei. Vamos ver então. Como você acha que você é bom? Não sei se você acha bom. Não aguento não, meu Deus do céu. Cara, acho que eu vou fazer voz do vento não, velho. Vou fazer um peitinho bruto. Parece concentrada, mano, de Cloud. Tem que prestar um pouquinho mais de atenção, né, velho? Cloudzinho tem que dar uma devera prestada de atenção, meu parceiro. Porra, eu sempre esqueço de pegar as esmolas. Eu vou pegar essas esmolas do cão. Um sushi chique. Um sushi chique. Não, eu não vou aguentar, não. Sério, mano? Sério? Não, eu não vou aguentar, não. Calma, mobília. Os caras têm família. Calma, mobília. Os caras têm família. Calma, cara. E aí, Leonardo, beleza? Você tem colas na mão? Como assim, cara? Ainda bem que eu conheço só dois, né? Achei que consigo dar o goste no size, é. Tem inscrito meu que gosta de perder, né? Não é possível, não, velho. Ah, tô brincando. E aí, Igor, beleza, mano? Mas o que essa PT está faz? Será que eu sou ruim? Então, Snow, acho que... Você saiu, mas começou a ganhar, Snow. Mas é de fuder, velho. Snow quer meter raia em tudo, bicho. Tem um milhão de pedra lá. Nossa, o que eu usei imune pro Julian? Talvez eu esteja meio dodói, velho. Usei imune pro Julian do nada, cara. Eu tenho habilidade? Nossa, muito obrigado pelo elogio, cara. Ninguém nunca me falou isso. Ele tá tão fofinho. 3 segundos. Nossa. Nossa, o Kanut de Atlas é uma negação, hein? Meu Deus. Tá bom, vamos. Vai, por que não? Aí, meu Deus. Eu acompanhei a loucura dele. Vai, time, dá GG aí. Bate na torre, bate na torre, bate na torre. Alguém bate na torre. Tá bom, GG. Se meu time quiser, né? É só que se quiser sim, mano. A galera quer kill. A galera quer kill. Mas vai perder porque eles querem kill. Eles querem kill. Nossa. Levou, levou, levou. Na minha sola. Caraca, meteu essa, bicho. Meteu essa. Ah, ele vai tentar bater na torre e não conseguiu, velho. Ah, Sizer, o Claudio é tão bom com você. Eu sou um lixo com ele. Eu também sou um lixo de Claudio. É sorte, é sorte essa partida. Se a gente quiser jogar de Claudio, eu também não sei. Parem com isso. Pet pra ensinar baixo, né? O Nang tá maluco. Vou pegar o Red aqui. Não tem over, né? A gente, né, cara? Boa, 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 boa. Tão humilde. Ele quis morrer pro Cis e Mibili. Isso é tão romântico. E leva eu, leva eu. Era meme, garoto. Tá maluco, cara? Nossa. Vamos ficar com Deus, viu? Tá bom. Fica com Deus, viu? Mas eu tô doendo essa partida, bicho. Não é possível, não. Não é possível, não. Ah, valeu pelo Bix. Obrigado. Que fácil, cara. Dei várias perguntas. Era bot com... Tô brincando agora. Tô brincando aí. Muito obrigado, meus oponentes. Por terem me proporcionado uma partida tão satisfatória de ter feito. Graças a você. Ai, meu Deus. Eu tô seguindo a Ix sem querer. Não, é psicólogo. Lógico. Um...